Música Vocês vão precisar imprimir a estampa do tapete do Aladim que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e depois é só colar essa estampa em uma cartolina roxa em seguida cole a cartolina roxa em cima de uma cartolina amarela pegue uma tira de cartolina amarela e corte várias tirinhas até formar um cabelinho enrole esse cabelinho até fazer uma espécie de pompomzinho e cole na ponta do tapete repita esse processo nas quatro pontas do tapete e em seguida cole os dizeres da festa com as informações eu só coloquei no word e imprimi e colei as informações da festa Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Tchau! Tchau!